oi gente sabe por que eu tô assim é porque hoje eu vou fazer balé nessa terça é desse aqui não tem que dar 10 horas porque a gente tá treinado é lá no girado não é longe não é muito longe é lá no brasil aí a gente vai pegar a impressão na moto do domingo que mora ali ó que ele quer dizer que ele trabalha ali ó bem aqui ele não chegou ainda porque a gente vai trabalhar na moto dele pra poder a gente ir lá pro meu balé né então tchau tchau espero que você gostou do meu grupo de balé né então tchau